Olá, meu nome é Sinara Freire da Silva, eu sou estudante de Teoria Crítica e História da Arte na Universidade de Brasília, no Departamento de Artes Visuais. A minha orientadora foi a Maria do Carmo Couto e o nome da minha pesquisa é Relações Internacionais por Meio das Artes na Perspectiva de Jean-Baptiste Debré. O Jean-Baptiste Debré, que é o foco da minha pesquisa, ele foi um artista francês que veio ao Brasil na Missão Artística Francesa, no início do século 19, Missão Artística Francesa assim conhecida pela historiografia. E o artista, que nasceu em 1768 e viveu ali até 1848, ele foi desenhista, pintor, gravador e professor. E durante o seu estado aqui no Brasil, ele produziu o livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Essa produção foi de 1834 a 1839 e o livro só foi publicado quando o artista retornou à França. O livro foi publicado na França. E esse livro vai ser constituído de 153 gravuras, pelo processo de litografura, vão ser coloridas à mão e vão ser acompanhadas de pequenos textos desenvolvidos pelo artista, contextualizando um pouco essas obras, essas pranchas, essas imagens. O livro é dividido em três tomos, sendo o primeiro deles sobre o universo dos povos originários e o processo de colonização desses povos. Segundo volume se trata da escravidão da população negra e desenvolvimento do Rio de Janeiro. E o terceiro volume se trata de instituições políticas e religiosas brasileiras. Eu selecionei sete pranchas para trabalhar no meu artigo. Então, por meio da análise de obras contidas no livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, do artista e professor Jean-Baptiste Debré, o presente artigo buscou discorrer sobre o olhar sensível do estrangeiro lançado sobre o Brasil do século XIX e como esse olhar se constrói através das imagens e conta a história e o cotidiano de um país e de um povo que vivia uma realidade distante da vivida pelo artista em seu país de origem. Lançando olhares específicos para as sete pranchas que compõem o livro, o artigo disserta a respeito das duras condições de vida da população negra e população originária e sobre como essas imagens se constroem em caráter de quase denúncia. As imagens escolhidas, então, foram soldados índios de Mogi das Cruzes, soldados índios da província de Curitiba, índios da missão de São José, jantar no Brasil, sapataria, enterro de uma negra e enterro do filho de um rei negro. A conclusão foi que, ao revisitar o trabalho de Debré, o artigo que é apresentado se propôs a comentar e analisar uma pequena parte do acervo de obras produzidas pelo artista durante sua estadia no Brasil Colônia, em 1816. Grande parte dessas obras se dedicava a ilustrar um livro produzido pelo artista para o mercado brasileiro e europeu. Portanto, ele ressaltou a história e aspectos comuns à vida da sociedade do período, sempre com o olhar de um estrangeiro. A vinda de um artista francês que viveu outra realidade política com a Revolução Francesa experimentou um diferente contexto social que agregou às suas obras um olhar mais sensível acerca da realidade do país naquele momento. A representação feita por Debré dos povos originários e da população negra escravizada trazem um panorama mais sincero das vivências desses dois povos, permitindo, através de análises, novos debates e leituras tanto artísticas quanto históricas. O cotidiano brasileiro apresentado em suas obras constantemente parece ter sido esquecido por muitos. Portanto, se faz de grande importância a leitura desses trabalhos com novos olhares em nossa contemporaneidade, para que seja sempre lembrada a dura violência por trás da construção que formou o nosso país. Obrigada.